Simulação TMS Acesse Atualizações, Serviços, Serviços vs Tarefas Irei selecionar a opção Visualizar para um serviço de negociação já cadastrado anteriormente, SNE fracionado Código de Serviço 016, SNE fracionado, CTRC Serviço de Transporte 3, referente à entrega, com tipo de transporte 1, rodoviário A categoria do serviço é negociação e está vinculado ao documento de transporte 2, CTRC Observe que temos um serviço operacional vinculado Também temos uma tabela de seguro E podemos definir um percentual de desconto para ser utilizado na cotação de frete O sistema permite o cadastro de até 4% de desconto Temos um código de tarefa vinculado ao nosso serviço de negociação Sendo o código de tarefa 022, negociação comercial Que está vinculado à atividade também negociação comercial Tchau! 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 Tchau!